A paz do Senhor, irmãos É um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite Com o povo que vai morar no céu O que vai morar no céu? Ele levanta a tua mão Talvez você levanta a tua mão também Jesus está te vendo lá no céu Olhe para o seu irmão que está do teu lado E fale da seguinte forma para ele Aquele que falaram de você Talvez ele ainda não ouviu o que você falou Fale com voz de profeta E com autoridade que Deus colocou sobre a tua vida Ainda que falarem de você Quando vê você sentado no meio da realeza Vão falar mais ainda Glória a Deus a Deus Lendo o Salmo de número 113 E versos 6 Fala da seguinte forma Ele se curva para ver o que está nos céus e na terra E do pó ele levanta o pequeno E do monturo ele é o necessitado E faz-se assentar com os príncipes E com todo o seu povo Glória a Deus Aleluia Queridos irmãos O livro dos Salmos é um livro muito complexo Um inário bíblico do qual foi escrito por diversos homens Inspirado por Deus E um dos livros do qual falaram o meu coração aqui nesta noite E deixou meu coração muito alegre Porque mediante todas as dificuldades que se apresentam sobre a nossa vida Que vem no dia de amanhã Ou vem no tempo outono Ou vem no dia depois Nós sabemos que há um Deus que habita os altos céus Que de certa forma simbolicamente está sentado ao seu trono Mas que nessa noite coloca o meu coração e me inspira a te dizer Que ele se levantou pela tua causa Ele se levantou pela tua vida Ele se levantou para aquele que adora o Espírito e a verdade Quantos vieram adorar a Deus aqui nesta noite Eu sou o primeiro, meu Deus o segundo Aleluia E olhando para esse livro eu lembrei do livro O segundo livro do profeta Samuel Que fala de um homem do qual Deus usou de certa forma Um rei para beneficiá-lo de alguma forma Quando eu olho para o livro dos Salmos de número 113 Eu me lembro do segundo Samuel capítulo 9 Que fala a respeito de Mefibosete Todos já ouviram diversas pregações a respeito de Mefibosete Filhos de Dona De Jonathan Neto de Saul Um homem do qual passou por diversos problemas na sua vida Um homem que ele veio sofrer de malejume logo na sua infância E quando no momento mais difícil da sua vida Que ele se encontrava na terra de Lodebar Se encontrava em uma terra longínqua Distante Tendo seus sonhos, seus projetos Tudo aquilo que ele planejou para toda a sua vida E por água abaixo Porque na lei, na tradição do povo hebreu Do povo judeu, do povo israelita Um aleijado, ele não teria direito algum A exercer algum cargo A exercer o trono dentro de Israel Porque o seu alejume o atrapalharia As pessoas olhariam para ele de uma forma da qual Não iriam se agradar Mas eu digo para você Talvez nos dias de hoje Muitos passaram por você Olharam você com a cara feia Talvez passaram por você nesse dia E falaram mal ao seu respeito Ou vem olhando para a sua vida O que você faz Ou o que você deixou de fazer Mas eu tenho uma palavra de Deus Para a tua vida aqui nesta noite Não importa o que falam de você Não importa o que se levantem contra a tua causa Ainda há um rei Que se lembrou de você Quando a terra de Lodebar E ela te buscar Para fazer você sentar a medo do rei Bebibosete não foi um homem qualquer Ele um homem que tinha sangue real Um homem que seria criado dentro do palácio Talvez a sua vida já foi totalmente planejada Para exercer a realeza Foi um homem do qual ele foi criado Para assumir o trono na morte do seu pai Mas nem sempre aquilo que nós pensamos para a nossa vida É aquilo que Deus planejou para nós Existem pessoas que não apontaram o seu erro E Davi ele chega e fala da seguinte forma Para Ziba Ainda há alguém da casa de Saul A qual eu posso usar de beneficência Deus já me mostra aqui nesta noite Que é Deus a levantar alguém Para usar de beneficência contra a tua causa Deus a levantar alguém para te defender Deus a levantar alguém Que possa te dar a mão Te levantar no lugar de onde você se encontra Ver que você se encontrava em um local Do qual nenhum de nós queria estar Mephibosete se encontrava em um local A qual muitos o apontavam Olha onde está o príncipe caído e aleijado Olha onde está o príncipe O homem do qual seria que deveria reinar Sobre o povo de Israel Está caído e aleijado Mas a Bíblia é muito saliente Ele não pergunta se Mephibosete estava aleijado Ele não pergunta se Mephibosete tinha errado Ele não pergunta se Mephibosete estava caído Ele fala Eu quero usar de beneficência Quem quer ser usado em beneficência aqui nesta noite? Não pega tempo agora Não pega tempo agora E ele fica Ele chega Conjecturando eu Quando Davi manda buscar Mephibosete na terra de Lodebar Ele encontra ele em uma situação deplorável Evangelista de Nardo Talvez ele manda chamar E aí ver aquele homem de certa forma caindo Medinando o pão De certa forma estava nascendo acusado pelas pessoas Apontado pelas pessoas Porque muitos colocam nos dias de hoje Olhando para os teus erros Mas não consigo enxergar as tuas qualidades Mas eu não quero provar nada para o homem aqui na terra Eu só quero provar aqui na estamante Que vem adiante todos os meus erros Vem adiante toda a minha dificuldade Ainda há um Deus que habita os altos céus E se levanta pela minha causa Nesse meu sete quando ele chega naquela certa forma Imagino eu que a carruagem real Chega lá em Adebar E todos olham para onde está indo esta carruagem A quem o rei veio usar aqui nesta cidade A quem o rei veio buscar aqui E um homem fala, um dos súditos fala-se da seguinte forma Onde se encontra Mephimozete Aí um pau aleijado está ali caído Eu não estou perguntando se ele está aleijado Eu vim buscar ele Porque eu quero ajudar aquele que precisa Já que você não precisa Eu não vou ajudar você Porque eu quero ajudar aquele que precisa Quantos precisam da ajuda de Deus aqui nesta noite Davi manda chamar Mephimozete, meu irmão Já foi pegando o microfone Davi manda chamar Mephimozete ali naquela terra Imagino eu E quando o livro dos salmos é escrito aqui no número 113 Fala da seguinte forma Que faz aceitar na mesa dos príncipes Faz aceitar na mesa daqueles que olharam e falaram assim Ele não tem como voltar mais daqui Porque ele está aleijado Mas toda mesa que todos nós sabemos Ela precisa ser coberta com alguma coisa Quando Mephimozete ele entra no palácio Quando Mephimozete imagino eu que ele chega lá E Davi começa a usar e restituir Tudo aquilo que havia sido surrupiado na sua mão Tudo aquilo que foi tomado de dentro da sua casa E Davi devolve Eu creio que muitos o homem fala da seguinte forma É realmente Eu acusei quando ele está caindo Eu quero ver acusar lá Quando ele está de pé Muitos podem te acusar Muitos podem querer até defamar Procurar erros Hoje não encontram em você Mas o rei não quer olhar para os seus erros O rei que aqui nos avançou Ele é lá para a costa limpar Com o Cristo verde E levanta o povo E a minha dora deu Quantos podem adorar nós do Senhor A praia da minha vida do Senhor Eu entendo que mais a palavra Obrigado Obrigado